Canal brega, exclusivo Aê, ó, segura o dog que ele tá sem coleira, tá? Ah, 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 marquem o Lima Aí é loucura Já sai, né? Na frente das amigas, ela mete mó marra Quando brota no PV, ela já fica tarada Quer sentar na minha vara, senta aqui quem não para Se prepara, malvada, pra levar macetada Então vai, vai! Eu dei pro DJ, ele me deixou parada Vou ter que dar de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Se ficar de quatro é quatro horas de pautento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Então vai! Tá com latente, tá com latente, não tiro de dentro O menor tá com latão, me vai por desse sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, tá com latente, tá com latente, tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, tá com latente, tá com latente, não tiro de dentro Rinha no beat, só ri de pé, 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 zá Tá com latente, tá com latente, não tiro de dentro Na frente das amigas, ela mete mó marra Quando brota no PV, ela já fica tarada Quer sentar na minha vara, senta aqui que não para Se prepara malvada, pra levar macetada Então vai, vai! Eu dei pro DJ, ele me deixou tarada Vou ter que dar de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo, só porque eu sou safada Se fica quatro, é quatro horas de potência Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, tá com latente, não tiro de dentro Tápula doce, tápula doce, tápula doce, e não tiro de dentro ria no beat, só ri e pe pe seat tápula doce, tápula doce, e não tiro de dentro